Olá, nós iremos iniciar a nossa aula de matemática na página 74, tá bom? Então vamos lá. Construindo conhecimentos, adicionando mentalmente, tá bom? Você sabe adicionar mentalmente números que resultam em 10? O que que quer dizer isso, crianças? Vocês sabem, até chegar no 10, quantos números que faltariam? Por um exemplo, eu tenho o número 3, para chegar no 10, falta 7, né? Então eu posso colocar o 7 na cabeça e contar 7, 8, 9, 10. Deu 3, é só inverter o número, né? Eu peguei o maior e ficou mais fácil para eu somar mentalmente. Então vamos lá. Saber calcular o resultado dessas adições é muito importante para avançarmos em outros cálculos. Vamos registrar essas operações usando a linguagem matemática? Então nós temos aí, em forma de desenho, representando, né? E aí vocês têm que completar, usando a linguagem matemática. Nós aqui temos o quê? Nada, né? Como se fosse zero. Então, para chegar no 10, eu tenho o quê? Zero mais 10, que é igual a 10. Agora, aqui, ó, eu tenho um peão, mais quantos peões aqui para chegar no 10? 1 mais 9, igual a 10. Agora, aqui, ó, está faltando um número. Eu já tenho o 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que número? Mais o 8 vai dar 10. Olha aqui, é só olhar na tabelinha aqui, ó. Quantos aviões eu tenho aqui? Coloque esse número aqui, tá bom? Para dar o resultado 10. Vai ficar 2 mais 8, igual a 10. Aqui os patinhos, ó, já tem o número 3. 3, mas que número aqui que vai dar 10? Aí vocês têm que contar quantos patinhos tem aqui. E colocar aqui esse número igual o resultado 10. Tudo bem? Aqui nós já temos o resultado, ó. Então, só tem que contar quantas bonequinhas tem aqui. Colocar aqui no primeiro espaço. Quantas bonequinhas tem aqui. Colocar no segundo espaço. E para dar 10. Agora, os aviões. Aqui eu não tenho nada. Então, eu tenho que colocar quantos aviões tem aqui no primeiro espaço. Quantos aviões tem aqui no segundo espaço. E o resultado, tá bom? Bem facinho esse exercício. Há outras adições que resultam em 10 usando apenas dois números. Sim ou não, crianças? O que vocês acham? Então, por um exemplo. Tem outros números que a gente pode somar de 0 a 10 que dá o resultado 10? Sim, né, crianças? Então, vocês têm que colocar o sim e dar alguns exemplos. Que número mais o outro número que vai dar 10? Por um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Depois, vocês coloquem mais 4. Tudo bem? Ó. É 9 mais 1. É igual a 10. Tudo bem? E aí, vocês coloquem mais 4 exemplos. Tá bom? Então, vamos continuar. Agora aqui. A brincadeira é jogo da memória, forma e 20. Esse vocês vão fazer aí em casa, né? Com a mamãe, papai. Vamos lá. Vamos brincar com o jogo da memória, forma e 20? Material para brincadeira. 22 cartas disponíveis nas páginas. 177, 179 e 181 do material complementar. Tá bom? Então, vocês vão lá no final do livro, vão retirar essas 3 páginas e destacar as cartinhas, tá? E aí, como que a gente brinca? Vamos lá. Aqui tá assim, ó. Forma uma dupla com um colega. Pode ser o papai, a mamãe. Quem vocês quiserem aí. E decidam juntos qual jogador vai iniciar o jogo. Então, pode decidir, né? Ou tirar para o ímpar. Vamos lá. Vire todas as cartas para baixo e coloque-as lado a lado, formando 4 linhas com 5 cartas em cada. Então, vocês fazem uma linha com 5 cartas. Outra linha embaixo com 5 cartas. Mais uma linha com 5 cartas e outra linha com 5 cartas. Tá bom? Aí, se vocês não entenderem, o papai, a mamãe vai explicar direitinho. Esse jogo, lembra o tradicional jogo da memória, né? Que é aquele que a gente vira todas as cartas e depois vai tentando achar o par. Mas, os pares possuem números diferentes. Vamos ver. Na brincadeira, é preciso encontrar a adição que resulta em 20. Por exemplo, olha só como que é isso. Vocês pegam o número, viram uma carta, ela tem o número 18. Aí, eu virei outra carta. Tenho 2. 18 mais 2 dá 20. Ó, coloco 18 na cabeça. 18 mais 2. 19, 20. Deu 20. Se der o resultado 20, vocês podem ficar com esse par pra vocês. Mais um exemplo aqui, ó. 16. Eu tirei a cartinha 16 e tirei a carta número 4. 16 mais 4 dá 20. Vamos ver. 16, 17, 18, 19, 20. Deu 20. Se eu retirar essa dupla de cartas que deu o número 20, posso pegar pra mim também. Sempre que vocês pegarem duas cartas, o resultado tem que dar 20. Se não der 20, devolve a cartinha no jogo, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro jogador deve virar duas cartas e mantê-las no mesmo lugar. Ou seja, vira a carta, só que não tira ela do lugar, tá? Se elas formarem um par, ou seja, se a soma dos dois números for 20, o jogador fica com as cartas. Jogará mais outra vez. Se elas não formarem um par, o jogador vira as cartas novamente para baixo, tirando, passando a sua vez. Certo? Mas deixa no mesmo lugar se não formar o par, tá bom? Pra vocês memorizando onde que tem os números, tá? Então, é isso. Vai ser bem legal esse jogo, hein?